Ok, eu apertei em um botão aqui e o vídeo se enzerou, então eu ia continuar a falar sobre gigantes, mas aproveitar que ele já terminou, deu 20 minutos lá e começar aqui a continuar essa leitura sobre gigantes no Talmud, que tem mais duas histórias que eu acho muito bizarras, pra dizer o mínimo. Então a primeira é em Nidar 24b, que começa assim, é ensinado em um baraita que Abu Sha'u diz o seguinte, e alguns dizem que, então, Aba Sha'u diz o seguinte, e alguns dizem, um amigo de um amigo meu disse, que dizem que Rabi Yohanan disse, então assim, é aquela história, aquela fofoca do mês. Aba Sha'u diz o seguinte, e alguns dizem que Rabi Yohanan disse, então assim, é a história do dizem, dizem por aí, fontes, confia. Eu costumava ser um coveiro, uma vez corri atrás de um cervo. Histórias assim, parecida, eu costumava ser um coveiro, como corri atrás de um cervo e entrei na coxa de um cadáver. Então ele, entrou na coxa de um cadáver. Tudo bem, ele, uma pessoa adulta, entrou na coxa de um cadáver e era tão grande que corria atrás do cervo por três para-sangues dentro do fêmur. E, embora não tenha alcançado o cervo, o fêmur não acabou. Então, a gente está falando de um fêmur, então, o fêmur de um cadáver de tamanho de três, maior que três para-sangues, porque ele correu, três para-sangues e ele não alcançou. E a gente viu que um para-sangue são seis quilômetros. Três para-sangues, dezoito. Então, eu quero que você imagine um cadáver em que o fêmur tem dezoito quilômetros. Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Quanto que é o tamanho de um fêmur de uma pessoa normal? Um fêmur. Cinquenta centímetros. O maior osso do corpo humano é o fêmur. Então, fica na coxa e desempenha um importante papel na sustentação do esqueleto. Cinquenta centímetros. Então, para um homem de um vírgula oitenta metros. Então, a gente poderia fazer uma regra de três para calcular o quanto esse indivíduo teria baseado no fêmur, que a gente nem sabe a medida normal, né? A medida normal, a medida total, que só deu três para-sangues. Foi o que o cara aguentou com ele. Esses dezoito quilômetros. Não alcançou. Deixa o cheiro para lá. Ele procurou. Sai da coxa dele. Na coxa, não. Sai do fêmur desse cara. Mas, enfim. Uma história inusitada. E, embora não tinha alcançado o servo, o fêmur não acabou. Quando voltei, contei isso aos sábios. Então, ele foi, contou aos sábios essa história e eles me disseram, era, evidentemente, o osso da coxa de Oak, rei de Bazan. Um gigante conhecido, um gigante conhecido, um amigo meu disse que conhece um amigo meu disse que conhece um cara que disse que ele era coveiro. Então, assim, não vou falar que é uma história assim que tem uma procedência super, hiper, mega confiável assim. Mas, quando a gente vê que há algo constante no judaísmo, porque a gente já viu aqui que teve a história, a primeira história do rei Oak carregando uma montanha. Aqui a gente viu outra história, que a pessoa chega e corre num osso do cara, esse osso pélvico do cara, esse osso, o fêmur do cara, por três para-sangues. Não termina. Então, a gente vai ver aqui mais uma outra história com o gigante. E isso não é a primeira vez que acontece, não é a última vez que vai acontecer. E a gente vai ver outros momentos que são tratados de animais. Então, no ser vivo, a gente não está falando de um gigante, a gente está falando de um ser vivo que tem medidas assim. Então, o que eu acho que é algo comparável ao Talmud é uma conversa de zap. Então, você lê o Talmud, você está lendo uma conversa de zap de muitos e muitos anos atrás, em que tem duas pessoas que estão competindo para ver quem conta a maior história de pescador. ou você está andando pela praça e ou você vê duas pessoas disputando para contar sobre quem passou o maior aperto na pescareira dele. Você não acredita no peixe? Não, o peixe não era desse tamanho não. Não. Ô Jorge, vem cá, estende o braço. O peixe era desse tamanho. Pareceu uma serpente que engoliu, quase engoliu o bar. Aí, o meu amigo, o meu amigo Marquinho, que tinha uns 25 centímetros de altura, foi lá e deu um totóco na serpente. Então, as conversas, cara, isso é tão ilógico, não existe possibilidade de isso existir. A Bíblia fala de gigantes? Fala. Mas a Bíblia também nos dá o quê? A medida desses gigantes. A Bíblia nos dá a medida do de Golias e a Bíblia nos dá também a medida do leito de Og, rei de Bazan. Então, vamos pesquisar aqui rapidamente o leito de Og, rei de Bazan. Vamos ver se era maior que três para sangue. Og, Og, rei de Bazan. Vamos ver se o Google vai conseguir me dar as respostas rápido. Deuteronômio 3, inclusive, a gente vai chegar aí, nesse momento. Deuteronômio 3, se não me engano, é perto do 11. É, é no versículo 11. Nove cúvados, nine qubits. Então, nine, nove cúvados em metro. Nove cúvados, menor, menor do que é dito que Moisés tinha. Porque Moisés, aparentemente, segundo Talmud, tinha dez cúvados. Em outra história, em outro momento, falaram que Moisés tinha dez cúvados, que dá 4,5 metros. Nove cúvados dá 4 metros. Então, a Bíblia nos ensina o que? A Bíblia, a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Que o leito de Og, rei de Bazan, tinha 4 metros. O que a gente pode entender disso? Que o cara era grande. Isso é fato. A Bíblia chama de gigante. E ele realmente era enorme. Uma pessoa que tem de 4 metros a menos é uma pessoa gigantesca. O recorde que a gente tem nos dias de hoje, se eu não me engano, do maior humano registrado foi de 2,72 metros. Então, até ele seria considerado uma pessoa baixa, perto de Oak. E eu não tenho dúvida nenhuma que seja possível um ser humano atingir esse nível de altura. Porque gigantismo é uma coisa que existe na sociedade. Agora, a gente não tem ninguém nesse mundo que tem um osso do tamanho de 3 para-sangues, do tamanho de 18 quilômetros, maior que 18 quilômetros. É isso que a Bíblia ensina? Que Og tinha bem mais que 18 quilômetros de altura? Não. A Bíblia ensina que, no máximo, ele tinha 4 metros. Isso é se você for considerar que o leito dele era do tamanho dele, porque ele é um rei. Então, o mínimo, sim. Quando a pessoa está no seu leito lá, ela fica encaixotadinha. Eu sou uma pessoa alta. Quando eu vou para a fazenda e eu vou dormir na fazenda, aquelas camas antigas que tem a madeira, eu fico lá, dormi com as pernas fechadas, curvadas, para caber na cama. Porque senão os pés ficam para fora, porque eu sou maior que a cama. Agora, eu não sou um rei para pegar e ter todos os luxos de um rei. E eu acho bem difícil de acreditar que um rei teria um leito que ele ia ficar totalmente apertado. Então, eu imagino que Og tenha menos que 9 côvados. Porque o seu leito tinha 9 côvados. Então, no mínimo, ele ia ser menor que isso. E daí a gente tem uma medida que Og teria de 4 metros a menos. Talvez 3 metros e meio. Ou 3,80, 3,90. Ou até 4 metros. Ele estava lá apertadinho. Mas não mais que isso. Qual era o ponto de fazer um leito que ele não ganha cabelo? Qual seria a lógica da Bíblia? Nos dar a informação de qual é o tamanho dele. E era só brincadeira. Não é esse tamanho de verdade, não. Agora o tomou de exagero em tudo. No tamanho de tudo. Não é só isso que a gente vai ver. A gente vai ver aqui outra história também. Porque aqui se encerra a saga. Por enquanto, ele vai voltar quando a gente lê sobre o dilúvio. E outros momentos aqui. A gente vai ver agora de outra figura bíblica. Da mesma forma, é ensinado em um barata que Abashal disse. Eu costumava ser um coveiro. Então, isso aqui não é uma história de um amigo, de um amigo meu, de um primo meu que conhecia um cara que era no seu coveiro. Aqui já é algo mais direto. É ensinado em um barata que Abashal disse. Eu costumava ser um coveiro. Certa vez, uma caverna funerária se abriu embaixo de onde eu estava e eu me vi de pé. De pé. Então, uma pessoa sem pé. Na órbita ocular. Vou até te chamar uma coisa aqui. Aqui, ó. Na órbita ocular. Tudo bem? Então, esse cara caiu em pé em uma órbita ocular. Tudo bem? De um cadáver até o meu nariz. Então, as pessoas estavam afundadas nessa órbita ocular até o nariz dela. Em pé. Até o nariz. Ela estava nessa órbita ocular desse cadáver. Quando voltei e disse aos sábios, eles me disseram. Era, evidentemente, o olho de Abishalom. Aí eu pergunto. Vocês conhecem a figura de Abishalom? Então, você fala. Não, eu conheço. Não, eu desconheço. Vou só fazer uma pesquisa aqui. Abishalom. Abishalom foi o terceiro filho do rei Davi. Segundo o Antigo Testamento, era um rebelde que tentou usurpar o trono do seu pai. Então, tem uma história bem famosa dele. Ele lidera uma guerra civil em Israel. Tem consequências muito terríveis para Davi. O pessoal não comete no início de seus erros. Ele começa a fazer coisas muito terríveis, pecados muito grandes. Davi não pune ele, mesmo sendo o rei da nação naquele momento. E acaba que viveu na bola de neve e a Abishalom vai ganhando mais e mais influência. Ele começa a criar uma guerra civil, querendo destruir Davi e tomar o lugar do pai dele. Então, é uma história muito triste. Imagina o seu próprio filho ir contra você. Mas você sabe o que não tem nessa história? Em nenhum momento. Gigante. Abishalom era um gigante. Mas o gigante é enorme para o olho dele, o buraco do olho, caber uma pessoa adulta em pé até o nariz. Vamos pesquisar qual é o maior olho de qualquer animal. Hoje a gente está usando muito o Google. Qual é o maior olho de qualquer animal do mundo? Eu acho que é da Lula de Gantz. Lula de Gantz tem o maior olho de qualquer animal já estudado. Possivelmente o maior olho que já existiu durante a história do mundo animal. É uma Lula viva tem por volta... O olho de uma Lula viva tem por volta de 27 centímetros. Então, o maior olho da maior criatura que a gente já estudou tem 27 centímetros. Um ser humano adulto tem 27 centímetros do pé. Ah, Nariz, eu vou dar uma média de o quê? 1,70. Aqui, falando de uma pessoa assim, que não é nem alta, nem baixa. 1,60 para um homem já é bem baixo. 1,70 sim, é um baixo, mas nem tanto. 27 centímetros. Agora, esse cara coube dentro do olho desse cadáver. E esse olho claramente era para o Absalão. Porque o Absalão tem alguma menção na Bíblia que era um gigante? Não. Nenhuma. Mas, confia no Talmud. E para que você não diga... Essa é a minha parte preferida da história. É desafio que a gente não rir desse momento incrível de sabedoria do Talmud. E para que você não diga que Aba Shaul era o anão, até porque anões têm menos de 27 centímetros. Importante, ele era capaz de ficar em uma órbita ocular até o nariz. Aba Shaul era a pessoa mais alta de sua geração. Poxa, mais alta de sua geração? Isso deve dar o quê? Uns dois metros, dois metros ou mais. Mais alta de sua geração. Deve ser uma pessoa bem alta. Mas isso não é suficiente. Não vai que você ainda ache que ele é um anão. Vai que você ache que é uma terra de pigmeus. E o Rabino Tarfon alcançou apenas seu ombro. E o Rabino Tarfon era a pessoa mais alta de sua geração. Então, aqui a gente tem esse cara que caiu no olho de Absalão. Ele era o mais alto da sua geração. E a gente tem esse Rabino Tarfon, que era o mais alto da sua geração. E ele só se batia no ombro desse cara que caiu no olho. Então, se o cara era tão alto, que o outro mais alto da sua geração só chegava até seu ombro. E o Rabino Meir alcançou apenas o ombro do Rabino Tarfon. E o Rabino Meir era a pessoa mais alta de sua geração. Eu acho que vocês sabem onde que isso está indo, né? Então, a gente tem uma pessoa aqui que é mais alta da sua geração, que bate no ombro da pessoa que é mais alta da sua geração. E tem outra pessoa que é mais alta da sua geração. Ela só bate no ombro daquela pessoa. E ela só bate no ombro daquela pessoa. Então, a gente já tem aqui uma imagem de alguém que é o gigante dos gigantes. E ele coube até o nariz no olho de Absalão. E o Rabino Yehuda Hanassi alcançou apenas o ombro do Rabino Yehuda Hanassi e o Rabino Yehuda Hanassi e o Rabino Yehuda Hanassi. E Rave alcançou apenas o ombro do Rabino Yehuda. E Rave era a pessoa mais alta de sua geração. E Rave Yehuda alcançou apenas o ombro de Rave. E Rave Yehuda era a pessoa mais alta de sua geração. E Ada, o atendente, alcançou apenas o ombro de Rave Yehuda. E quando o governador de Pumbedita se colocasse ao lado de Ada, o atendente atingiria apenas metade de sua altura. Então, aqui a gente já passou de ser até o ombro de um cara que é metade da altura. Por exemplo, alguém tem dois metros, o outro tem um metro. Isso é muita coisa, metade da altura. E quando todos os outros no mundo ficassem ao lado do governador de Pumbedita, eles alcançarem apenas seus ombros. Então, aqui a gente tem o governador de Pumbedita, que ele é o cara mais alto que qualquer outro do mundo. Esse governador era o cara mais alto que qualquer outra pessoa no mundo. Mas os outros só batiam no nome dele. E ele era a metade do menor dessa lista de rabinos. O cara que digo, o que esse cara tinha de altura? 30 metros? E esse cara coube dentro do olho de Epsalão? Então, assim, é algo que foge da realidade. Não é algo como a Bíblia ensina, que é algo plausível. Em que a gente tem um gigante, que a gente vê com gigantismo, pessoas que chegam a uma altura enorme. É algo que é visível. Ou então, quando a Bíblia fala de unicórnios, a Bíblia está claramente falando de um animal que tem um chifre muito grande. Pode ser próximo a um cavalo, pode ser próximo a um rinoceronte, mas é algo que a gente vê. Hoje é algo plausível, é um animal forte. A gente tem fósseis do que? Do unicórnio esperiano. Que é justamente um parente do rinoceronte, um parente bem antigo do rinoceronte, que habitava regiões gélidas, que tinha um chifre gigantesco. O rinoceronte lanudo, eu acho que é um dos nomes. Não é lanudo, eu acho que é lanudo, é uma coisa assim, peludo. Então, dragões. Quando a Bíblia fala de dragões, o que ela quer dizer? Ela usa dragões como sinônimo para serpentes, áspides, víboras. Então, a gente está pensando no quê? Uma serpente, uma cobra. Que outro sinônimo da Bíblia usa para dragões? Leviatã. É claro que o Leviatã, em Jó, ele tem sua própria descrição. Então, a gente sabe que é uma espécie meio que única. Apesar de ser usada em sinônimo, dá para a gente entender como a serpente do mar. Então, isso tudo são animais reais. A gente tem, no dia a dia, serpentes. A gente tem répteis com o nome de dragões, dragão de comodo, dragão barbado. O Leviatã, em especial, ele realmente cospe fogo. Mas a Bíblia não conta de dragões com asas e quatro patas que cosmem fogo. Essa figura clássica que a gente tem de dragões. Essa figura mitológica, essa figura que muitas mitologias vão ensinar por aí. Então, a gente tem que entender o que a Bíblia ensina. E quando a gente entende o que a Bíblia ensina, a gente vê que tem uma conexão muito grande com o mundo natural. Em Jó, muito próximo de onde fala sobre o Leviatã, fala de quem? Um bem monte. E o bem monte nada mais é do que uma descrição de um sauropo, de um dinossauro em Bíblia. Aqueles pescoços, sabe? Um pescoço bem grande. É, assim, uma descrição extremamente parecida. E você se pergunta, como que Jó, um ser humano, teria noção de como um dinossauro é? Ele achou um fóssil? Não, não. Naquela época, não. Ele está descrevendo um animal que ele tinha contato. Em que na própria Bíblia fala, Eis aqui o bem monte que eu fiz com você. Então, o animal que existia, foi criado junto com o ser humano. A Bíblia não ensina essa questão de milhões e milhões de anos. Então, a Bíblia fala sobre dragões, a Bíblia fala sobre lincónios, a Bíblia fala sobre cocatrix, sim. A Bíblia fala sobre gigantes, fala, mas a gente tem que entender o que é. O que ela está se falando? Se ela está falando de uma coisa que a gente pensa na mitologia, que é o que o Talmud fala, de gigantes que carregam montanhas, de gigantes em que uma pessoa, a maior pessoa do mundo, pode ficar em pé até o nariz, no olho. Um gigante em que um osso do corpo dele tem 18 quilômetros. E um gigante bíblico, que é um gigante de 4 metros e meio. Estão vendo a diferença gritante? A Bíblia, ela contém verdades muito, que antecederam muito o que uma ciência moderna foi descobrindo. Que o centro da Terra é extremamente quente. A Bíblia descreve o inferno como estando no centro da Terra. Um lugar muito profundo, um lugar com calor intenso, um lugar com muito sofrimento. É claro que a ciência vai dizer que não existe inferno, mas ela vai dizer o quê? Que no centro da Terra tem esse calor muito intenso, essa pressão muito grande, esse magma, toda essa questão que a Bíblia já falou há muito tempo atrás. A Bíblia já fala que a Terra estava suspensa no nada. É claro que isso não é uma coisa assim tão... Não vou dizer assim que tão óbvia, porque para a galera naquela época que não tinha nenhum estudo sobre espaço, sobre gravidade, sobre outros planetas, ter uma noção disso já é algo muito interessante. Já é algo que deveria chamar uma atenção. Ele já tem noção daquilo. É claro que tem algumas religiões que ensinaram que a Terra era segurada por um tartaruga. A Bíblia não tem esse tipo de coisa absurda. A Bíblia tem uma visão extremamente correta do mundo que a gente vive. Um entendimento muito importante das coisas da natureza, de como o nosso mundo funciona. A Bíblia fala da circunferência da Terra, então não existe essa questão de Terra plana. Na Bíblia, a Bíblia ensina que a Terra é redonda. A Bíblia ensina que a Terra está suspensa no nada. A Bíblia ensina que a Terra possui um centro extremamente quente. No seu interior. Então a Bíblia fala também de dinossauros muito antes da palavra dinossauro ser inventada. Tanto que você não vai achar a palavra dinossauro na Bíblia, porque naquela época não existia ainda a palavra. Só foi uma coisa que foi vir muito depois. Então a Bíblia contém toda essa sabedoria que durou vários e vários e vários anos e que você ainda pode aplicar na sua vida até hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. A perfeita, sem mácula, sem a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo que Deus fala, o narrador fala, é verdade. Na Bíblia a gente tem pessoas que mentem. Mas é fácil de identificar. Você vê quanto o narrador está falando e quanto uma pessoa está falando. Quando uma pessoa fala, você tem que julgar baseado no que Deus nos ensina. Para a gente saber se ele está mentindo ou não. Um exemplo disso é um cara que foi lá e falou que, acho que ele era uma melequita, se não me engano, que falou que matou Saúl. Quando Saúl cometeu suicídio. O narrador fala aqui, Saúl cometeu suicídio. Então a gente viu que pessoas mentem na Bíblia. Mas é verdade que aquela pessoa falou aquilo. Não é tudo que todo mundo falou, que todo mundo fez, é correto. Porque tem pessoas que multiplicaram suas esposas. Tem exemplos, muitos exemplos no Antigo Testamento, de pessoas que tinham várias esposas. Davi, Salomão, mil esposas. Então não é porque eles fizeram que era correto. Não é porque uma pessoa tomou uma ação que era correto. Muitas pessoas confundem. As pessoas falam, tal pessoa fez na Bíblia, então eu posso fazer também. Não. Deus nos ensina claramente o que é certo e o que é errado. Tanto que desde Gênesis já fala que o homem deve sair da casa dos seus pais e se tornar um, uma carne, com a sua esposa. Um homem, uma mulher, uma carne. Não um homem e cem mulheres. Diferente do que Salomão aplicou em sua vida. Mas enfim, é que eu vou encerrar os vídeos dos gigantes. Então no primeiro a gente aprendeu o que é o Talmud. E aqui a gente tem uma conclusão sobre esses gigantes talmúdicos contra os gigantes bíblicos. Espero que tenha sido informativo. Essa série vai continuar. A gente vai entender muitas. Vai entender não, né? Vai desentender. Só tem loucura. Mas o objetivo essencial dessa série é mostrar o tanto que não tem sabedoria sem Deus. O tanto que as outras religiões, o tanto que os outros ensinamentos, outras verdades, os outros caminhos não passam de mentiras, não passam de loucura, não passam de superstições. Não há outra salvação senão a Cristo. E essas pessoas, os judeus, precisam sentir Cristo. Eles precisam da salvação. Caso contrário, eles vão para o inferno. Os islâmicos precisam de Cristo. Caso contrário, eles vão para o inferno. Os católicos precisam de Cristo. Caso contrário, eles vão para o inferno. Então isso também é um momento para mostrar que é muito importante a gente pregar a palavra de porta em porta. A gente pregar o evangelho. A gente ir trazer as boas novas. Porque muitas pessoas por aí nunca ouviram ainda o verdadeiro evangelho. Elas só ouviram que essa nossa provas, que se elas não ajeitarem a sua vida elas vão para o inferno, que se elas não irem para a igreja elas vão para o inferno. Mas elas nunca ouviram que Deus pede para a salvação somente a fé. Que não é de obras que salva a gente. Muitas pessoas nunca ouviram que a partir do momento que elas são salvas, elas têm a vida eterna. Eu acredito que Deus dá pelo menos uma oportunidade para todo mundo na vida. Porque Deus é justo. Agora, para quem julgou uma vez, por que não ouvir duas? Por que não apresentar de novo? Por que não ver se a semente que alguém semeou está pronta para ser colhida? Então meus amigos, é importante, muito importante pegar a palavra. Muito importante fazer essa obra. Que Jesus Cristo, que Deus nos comanda. Muito obrigado por tudo. A todos que assistiram aí, que estão acompanhando. Muito obrigado pelos likes. E muito obrigado também pelos comentários aí. Que todo mundo, até todos que comentam, que dão sugestão de vídeos. E aos inscritos. Porque eu fico muito feliz de ver que algumas pessoas estão podendo aprender. Nem que seja um número pequeno. Já para mim é uma forma de retribuir a ajuda ao aprendizado que eu tive também pela internet. Sobre assuntos bíblicos. Então, uma boa noite e até mais.